Olá, olá, olá. Bom dia, moçada. Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindo. Aqui é o nosso canal. O melhor, gente, no nosso tendel. Vim mostrar pra vocês, gente, aí, o parzinho de tapete praticamente finalizado, gente. Lembrando, por que praticamente? Porque, gente, só falta eu aí arrematar, tá bom? Então, gente, terminei. Eu achei, gente, ficou legal, né? Gente, aqui eu usei, gente, multicolor, tá? Do Barbante Pires, aqui também. Esse aqui, gente, é um nude da São Francisco, tá? Gente, discursidere aí o barulho de fundo, tá? Que são os passarinhos aqui do carro que fica cantando, mas que não atrapalha não, né, gente? Aqui, gente, eu fiz aqui com o amarelo mais claro, tá? Aqui, gente, ó, vocês podem ver, eu usei aqui o amarelo no tom mais escuro e usei aqui, gente, um chocolate, um marrom dourado, que eu não lembro que cor que é, gente, porque eu tava usando lá as sobrinhas, tá bom? Então, gente, consegui, gente, finalizar aqui o meu joguinho, tá? E agora, gente, eu vou lá ver o que que eu vou tá aprontando. Se eu vou pegar outro parzinho de tapete, né, pra mim tá fazendo outra cor, né? Ou se eu vou fazer, gente, um caminho, né? Eu tô doida, gente, pra fazer um caminho de mesa vermelho com dourado, porém, gente, eu acho que eu deixei o meu barbante lá no sítio, né? E eu não tô querendo ir hoje pra lá. Então, gente, eu vou dar uma olhada lá nos sacos de linha, né, de sobrinha ou de barbante. O pessoal trouxe o barbante com brilho. Se eu não trouxer, né, se eu esqueci de trazer, aí eu vou voltar, então, gente, fazendo os tapetinhos. Aí, semana que vem, na hora que eu for lá buscar um pouco mais de barbante, aí eu ver se eu consigo lembrar, né, gente, que a gente vai ficando velha cachola, vai zerando também, viu, gente? Então, é isso, gente. Se você chegou aqui de gaiato, não me conhece, meu nome é Vânia, né? Venho praticamente todos os dias aqui às seis horas da manhã, né? Trazendo o vídeo um pouco aí da minha rotina, um pouco aí do meu dia a dia como crocheteira, como dono de casa e mostrando sempre pra vocês aí, gente, o meu tendel. Pensa no tendel ainda, gente, que tá aqui, mas já coloquei na minha cabeça, vou organizando as coisas devagarzinho e eu não posso parar também, gente, com crochê, né? Lembrando, gente, gente, quando tem conta pra pagar, a gente não pode parar de trabalhar, não. Então, gente, é isso. Convido você a se inscrever no canal, deixar seu joinha, deixar um emoji, um comentário carinhoso aí, que eu vou fazer questão de estar respondendo você. E você que tá todos os dias aqui, na manhã, ou à tarde, ou à noite, ou de madrugada, seja sempre bem-vindo aqui no nosso canal, lembrando que você já faz parte aí da nossa família aqui no YouTube, né, irmão? Então, gente, lembrando, né, para as meninas e os meninos, né, quando eu lembro menino, gente, eu lembro aí, né, do marido aí da Andréia. Então, gente, é isso. Então, gente, vamos dar mais uma caçada lá no meu tendel, ver se eu acho o barbante brilhoso e eu venho mostrar aqui pra vocês. Ah, acho que eu vou fazer diferente, gente, vou levar vocês comigo lá pra vocês verem o tendel. E assim, gente, ficou aqui o meu cantinho, né, do meu ateliê. Vocês podem ver, gente, que ainda contém partilheira ainda vazia, né, porque eu só trouxe alguns barbantes, né, gente. Na verdade, eu dei prioridade pra trazer aqui os multicolos, até pra mim tá fazendo os vídeos, né, pra vocês verem um fundo aí mais bonito, tá bom? Olha, gente, minha praquinha aqui, que bonita. Ó, gente, aqui tá um saco, gente, só de barbante já aberto, né. Uns tem bastante, gente, o outro tem bem pouquinho, mas eu já vi, gente, que não é nesse saco aqui, gente, que tá o barbante que eu tô procurando. Então, vamos caçar ele, gente. Cheguei aqui, gente, no tendel do fundo aqui da casa, né, vamos dar uma olhada. Não, gente, ó, aqui só tem algumas flores. Não. Temos aqui, ó, tapete terminado, tapete terminado, mas não é esse saco ainda, gente. Aqui, gente, temos aqui alguns multicolor. Opa, sobe o saco aqui, gente. É, se desce, né, gente, mas não dá. Ó, gente, não... Embaixo tem até uma calculadora aqui. Também, gente, não tá nesse saco. Olha, tem, gente, bastante multicolor, ó, pra mim tá embalando. Ó, isso aqui, gente, ó, parece um cacauzinho, gente. Ó, gente, que bonitinho. Né? Então, vamos lá, gente. Pensa no tendel. Ó, um outro cacauzinho, gente, ó. Vocês podem ter certeza que isso aqui fui eu que enrolei, tá? Gente, eu adoro, gente, esse Milana aqui, gente, eu guardo esse pedacinho aqui, não sabe lá, Deus, por quê? Porque eu gosto muito da cor dele, ó. É um Milano, gente, músico, muito antigo. Logo quando eles lançaram, gente, eu me apaixonei nessa cor e eu morro de dó, gente, tá usando ele. Ó, bolinha. Esse aqui é um barbante que tá cheio de fibra, gente, ó. Vocês podem olhar, olha. Né? Outro cacauzinho, gente. Quem que faz cacauzinho? Banha, né? Gente do céu, que tendel. Aqui, gente, é um barroco bem antigo, olha o jeito que tá. Ai, meu pai do céu, não é nesse saco aqui, gente. Gente do céu, pensa no tendel. Gente, eu não dou conta de tudo, não, gente. Eu vou ter que chamar reforço pra vir ajudar eu. Aqui, gente, ó, estão aqui, ó, as sobrinhas. Você pode ver que já estão tudo embaladinho por cor, né? Então, gente, também não é esse saco. Tem esse saco aqui, gente, mas eu acho que também não é. Aqui só tem os barbantes. Vamos abrir? Aqui, gente, ó, só temos os multicolor, né? Olha. Os multicolor. Vou apanhar aqui, gente. Opa, caiu tudo. Olha, gente, que tendel. É que tudo tem um, já tô na sacolinha, multicolor. Ó, gente, é um desse aqui, ó, só que com brilho vermelho, com brilho dourado, entendeu? Mais ou menos assim que eu tô caçando. Não achei mesmo, gente. Ai, meu Deus do céu. É, gente, eu acho que não vai tá aqui mesmo. Gente, vocês podem ver, gente, os quatro, cinco sacos que tá aqui. Eu não achei. Já revirei tudo, gente. Olha, não achei. Enfim, vou ter que pegar uma base, gente, pra mim tá fazendo o outro tapetinho até eu ir lá buscar lá no sítio, tá bom? Oi, gente. Então, gente, ó, bom, voltei aqui pras bases, né? Vamos achar, então, gente, as bases, alguma cor de base aqui diferente pra mim tá fazendo, né, gente? Já que eu não achei aí, né, o barbante que eu queria, né, gente? Será que se eu faço esse amarelo vai ficar muito parecido com aquele lá, né, gente? Ah, não, vamos pular de parte. Ó, gente, eu não fiz preto ainda. Preto com vermelho, será que fica bom? É, gente, acho que eu... Será que eu trouxe vermelho, gente? Eu já nem sei mais, gente, que cor que eu trouxe. Daqui a pouco eu pego uma base e falo que eu vou fazer, aí não vai ter a cor, né, gente? Aqui, gente, olha. Vamos ver, gente, eu vou pegar esse preto aqui que eu não tenho, vou achar o vermelho com preto lá. Vê se eu acho. Oi, gente, igual eu falei pra vocês, gente, não consegui, gente, achar o barbante vermelho com brilho, então, gente, peguei essa base aqui escura, feita no preto, né? Então, gente, vou começar por ela. Achei aqui, gente, né, o barbante vermelho um pouquinho, né, e o barbante preto. Então, gente, eu vou usar essas cores aqui pra mim tá começando a fazer aqui o meu outro, né, joguinho de tapetinho econômico aí, tá bom? E na hora que eu for lá no sítio, gente, eu venho mostrando pra vocês aí o vermelho com brilho que eu quero fazer o caminho aí, tá bom? Então é isso, gente. Vou finalizar aqui meu vídeo pra não ficar muito longo aí pra vocês. Espero aí, gente, que vocês estejam gostando aí do conteúdo. Desculpa aí, gente, pelo tendel, mas ainda, gente, estamos ainda no processo de mudança, né? Até eu ajeitar tudo minhas coisas, gente, nem trouxe tudo, né? Vou trazendo aos pouquinhos, vou guardando aos pouquinhos e assim a gente vai ajeitando as coisas, tá bom? Então, gente, é isso. Deus abençoe, gente, cada um de vocês, a família de vocês. Fiquem todos com Deus. Até!